Pittsburgh, que é um psicólogo e propõe, na verdade, estaria na chamada terceira geração da teoria socio-histórica, porque ele vai propor que a linguística, ou a translinguística, de factim, seria uma possibilidade de avançar a teoria viva-desquiana. Por Dieu, o grande sociólogo da educação, também fazendo o estudo da evasão, utilizando esse referencial, e o Bernstein, também, um outro referencial. Bom, é isso. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Faculdade de Educação e do Léa, para participar dessa mesa redonda, da Princesa Educaciana e da Ternanda aqui. E vou tentar conversar com vocês um pouquinho, relacionando as palavras que fazem parte do nome desse ciclo de debates, que são educação, complexidade e contemporaneidade. Já pegando de carona essa ideia da contemporaneidade, eu pretendo trabalhar bem mais com imagens, frases bem curtas, frases de impacto, tentando trabalhar um pouco nessa linguagem contemporânea, do Twitter, do Facebook, do WhatsApp, aonde a gente tem uma divulgação de imagens produzidas, algumas produzidas pelas próprias pessoas, mas a grande maioria delas importadas do Google, e é o que eu vou trabalhar com vocês, e com frases que são, às vezes, bem curtas para circular nesse meio, e frases que circulam pelo mundo inteiro, com diversas traduções. Então, a ideia é de uma apresentação contemporânea. Pensando já de cara nessa ideia de complexo e contemporâneo, eu fiz a escolha de ter como um referencial orientador aqui algumas imagens que vão estar sempre no fundo do Salvador Dalí. Felizmente, há duas semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar na Cataluña e poder visitar o Museu do Dalí, e vivenciar algumas coisas lá que mostram um pouco dessa complexidade que as imagens que ele traz nos apresentam. Quando eu olho para uma obra dele como essa, eu me deparo com as metáforas dessas gavetas, as gavetas que nos fazem seres humanos com diversas partezinhas, aonde a medicina já nos despedaçou durante muito tempo, aonde a ciência nos despedaçou, aonde as ciências humanas, as ciências sociais, e a gente vai se sentindo, muitas vezes, construído por esse monte de caixinhas. E também a escola nos coloca em diversas caixinhas, quando nos faz assistir a aula de física, de química, de biologia, com horário diferente, com caderno diferente, e a gente já não sabe mais sobre o que está estudando a partir do momento em que a gente vive esse mundo partido, e nós também partidos dentro dele. E aí eu trago uma cena que é do lado de cima, do boneco do Dalí, ali é do lado do Museu Dalí, na cidade de Figueires, no dia 11 de setembro agora. dia 11 de setembro é o dia da Cataluña, e o Dalí está ali com a sua pegala, com uma bandeira da Cataluña. E eu trouxe para vocês aqui um vídeo bem curtinho, que eu produzi lá, para mostrar um pouco de quão complexo é esse vídeo. Essa é uma manifestação do dia 11 de setembro, que pede a independência da Cataluña. A Cataluña é uma província espanhola, é uma província que é dominada pelo reino espanhol mais ou menos há 300 anos atrás, e está nesse momento com uma campanha muito forte de separação. Eles gritam independência porque eles querem ter autonomia para gerir o seu país. mas eles falam outra língua e tem uma cultura que é diferente. Essas coisas mostram um pouco. Eu tenho uma obra de Dalí mais ou menos da década de 30 do século XX, eu tenho o Dalí segurando uma bandeira da Cataluña para a separação e um processo de separação. Tudo isso num contexto desse mundo globalizado, aonde a busca de uma união entre todos, a busca de união europeia, de uniões de diferentes países, contrasta ao mesmo tempo com as lutas de separação e dizer, eu sou diferente de você. Parece que a complexidade cada vez se amplia mais, porque é o caminho do juntar e é o caminho do separar. Bom, por que eu vou falar disso? Talvez porque esse cara tenha uma imaginação tão grande que me fez questionar essas ideias do quão complexo é esse. Só para dizer para vocês, ele é um dos ícones do surrealismo. É um movimento artístico-cultural, mais ou menos da década de 20, do século XX, onde a gente vai ter, nos caminhos da literatura, do teatro, do cinema, a gente vai ter ícones como o ator no teatro, o Buenwell no cinema. Então, ele vai trazer essa caracterização nas artes plásticas e vocês podem ver que a produção dele não tem nada de simples, ou seja, que a atoridade está absolutamente estabelecida. Mas o que isso tem a ver, afinal de contas, então, com educação? Essa coisa é tão complexa que as coisas querem se unir, se separar, a gente é formado em tantas caixinhas, nos colocam em tantas caixas, nos dão tantos rótulos, e eu tenho de pensar tudo isso dentro de um contexto racional. Essa complexidade tem de estar assumida dentro das escolas, não é o que está sendo dito nos parâmetros populares, nas diretrizes populares, de que este mundo tem que entrar para dentro da sala de aula. Este mundo é feito por essa gente, por movimentos, por diferentes culturas, em diferentes lugares. E é essa a realidade que a gente vai ter. E todo mundo diz, né, do campo da educação, do campo da educação de ciências. Que a gente tem que trazer para dentro da sala de aula. Que a gente tem que dar conta de contemplar essas diferenças todas dentro do espaço da sala de aula. Bom, mas a gente veio para falar especificamente de alguma coisa nesse espaço. Que é a ciência. A ciência dessa escola. Bom, aí talvez eu mergulhe em um outro mundo que alguns tentam nos dizer que é simples, né? Mas que não é tão simples assim. O mundo tradicional da nossa sala de aula de ciências vai falar para a gente de alcinos, 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 alcanos, vetores, vacúolos, mitocôndrias, né? A gente expor na teologia tem umas palavras bem complexas. Gente, mas que mundo é esse, afinal de contas? Que vai falar de Einstein, Heisenberg, Bohr e ainda mais um monte de nome de gente. Se já não bastassem as palavras complicadas para orientar o mundo, ainda lhe traz um monte de nome de gente diferente. Complexo isso, né? Bom, mas as pesquisas na educação em ciências apontam uma série de caminhos, como a Fernanda trouxe aqui. E eu resolvi aprofundar um desses caminhos, que é quase que uma unanimidade. De que, afinal de contas, esse monte de nome estranho não tem sentido nenhum. É descontextualizado, que esse é o problema do ensino de ciências. Completamente descontextualizado, sem relação com o mundo das pessoas. E que por isso que elas não aprendem efetivamente em ciências. Os dados das provas que fazem daí, os diferentes testes. Nossa, bom, não se aprende. Ah, não se aprende por isso. Porque não tem sentido nenhum. Então, muitos dizem, e os PCNs e as DCNs, sabemos dizer, que um dos caminhos está no contexto. É o contexto que vai resolver o problema desse ensino de ciência. Isso são pesquisas mais contemporâneas. Gostei que a Fernanda apresentou um histórico desse ensino de ciência, onde já dá para vocês terem uma ideia por todo o caminho que a gente já trilhou nesse tempo. Mas hoje a gente está no domínio do contexto e da interdisciplinaridade. Eu resolvi mergulhar no caminho do contexto. Aí vem a ciência da realidade, do cotidiano, do dia a dia, para a formação da cidadania. Que cidadania é essa, né, Fernanda? Para formar que cidadão? O que significa cidadão quando eu estou nesse discurso? Então, vamos fazer com que aquelas palavras mitocôndrias e vacúolos tenham sentido. Vamos colocar eles no contexto. É isso que a gente vê, basicamente, desde a década de 80, no campo da química, a tal da química do cotidiano. Que muitas vezes não passa de uma pura maquiagem. Mas o cotidiano parece que viria para salvar o ensino de ciências. Mas esse contexto, então é a ciência do contexto. Mas qual o contexto? Qual é o contexto? Alguns que eles se unem, vão dizer, ah, não, o contexto é, bom, eu tenho um grupo de pedreiros. Qual é o contexto? O tijolo, vamos estudar o tijolo. Ah, qual é o contexto? Eu estou trabalhando com as cabeleireiras, eu tenho um monte de cabeleireiras na sala de aula. Trabalhar o quê? As tintas de cabelo. Então, parece reduzida essa ideia de contexto, mas eu tenho uma série de outras possibilidades. Aquela cabeleireira, aquele cabeleireiro é um cara múltiplo. Ele vive mil coisas. Ele vive mil coisas no seu cotidiano de 24 horas e ele vive mil coisas na sua cabeça. Então, eu posso trabalhar construindo casa, adorar o cinema e sonhar com as estrelas. Qual é o meu contexto para aprender física? É o tijolo? São as estrelas? Ou talvez o cinema? Como é que eu sei qual é o contexto dessas pessoas? E que contexto eu vou trabalhar? Bom, eu resolvi pegar uns contextos, assim. Então, parece óbvio, o contexto das ciências, né? Tem coisas que a ciência dá conta bem e que seriam ótimas para trabalhar. Óleos, sim. Colesterol. Energia nuclear. Radioativo. Diferentes compostos. Remédios. Tá, é, tipo. Ah, né? Está claro, assim, ó. Então, as ciências podem ter que, esse é o contexto das ciências. Ela tem que explicar isso aqui. É isso que a ciência tem que explicar. É, mas, o que que a ciência, não poderia, então? Porque tem tudo isso aqui, mas, não poderia ser outros quaisquer? Esse, por exemplo, especificamente. Vou trabalhar o contexto das radiações. Afinal de contas, isso é algo que está presente na vida contemporânea. Mas, por onde eu vou caminhar? Pelo cinema? Radiação gama? É, não sei se vocês sabem, boa parte dos super-heróis que circulam por aí, são produto de radiação. E aqui está o Hulk. Radiação gama vai transformar o David Banner em incrível Hulk. É, o Homem-Aranha, produto do quê? Picada de uma aranha que estava contaminada. Desenhos que trabalham com isso. Questões de uso. Ah, não vou trabalhar com essas coisas porque isso aí é tudo fantasia. Mas essa fantasia não faz parte do mundo das pessoas. As crianças não aprendem com essa fantasia. Não, mas eu vou trabalhar com coisas que têm significado de verdade. Mas não, vou trabalhar, então, radiação do ponto de vista da saúde. Então, vou trabalhar com os tratamentos farioterápicos e outras possibilidades. Não, eu tenho que trabalhar para além disso. Eu tenho que envolver coisas que as pessoas não sabem. Que é um contexto que muitos não sabem. Isso aqui, utilização de radiação para conservar alimentos. Aqui temos morangos irradiados e morangos que não foram irradiados. Aí o gama também o mesmo do incrível Hulk. Ah, um monte de coisa legal para se aprender sobre radiação. O caminho é esse, então. Porque essas coisas têm significado, têm contexto. Ah, até aqui tem uma explicação que vai bem mais no caminho do nosso, querido colega. Biólogo aqui, presente, para explicar como as radiações, gama, vão atuar no DNA. Então, eu tenho um contexto que eu posso mergulhar e viajar bastante dentro dele. Bom, mas isso é uma escolha. Se eu poderia fazer outra escolha. Essa, por exemplo. Eu sou químico, não tinha que fazer uma coisa aqui. Afinal de contas, a radiação da atividade está muito mais para a física do que para a química. Primeiro, vamos lá. Isso aqui é contexto das pessoas em produtos sem química. Para crianças. Ótimo para trabalhar com química. Por quê? Bom, para começar, porque não tem nada que eu possa dizer que seja sem química. Todos os compostos são compostos que nós entendemos que construímos, feitos por átomos, moléculas. Então, vai ter a química forte do cabelo. Ó, isso aqui é um contexto óbvio que o povo que gosta de relacionar direto a mim. Vamos trabalhar com os cabeleireiros e as cabeleireiras da química do cabelo. E é uma química forte. Ah, aqui eu tenho um creme que tem vitamina A e retinil palmitato. Para que serve isso para a pele? Aqui eu tenho um pós-barba com vitamina E. Para que serve esfregar vitamina E na carne? Alguém sabe o que dizer? Não, mas talvez aprender sobre isso faça com que as pessoas saiam. Bom, que isso é pura propaganda. Mas as pessoas não sabem sobre vitamina E, não sabem sobre retinil palmitato, não sabem sobre quimioterapia, mas elas vivem com esses cremes, com esses tratamentos, e sempre buscando o melhor. Mas o melhor, como eu escolho o melhor? Eu tenho conhecimento para dar conta dessas composições químicas. Via de regra, não tem. Por quê? Porque as pessoas não têm aquele ensino descontextualizado. Então, se eu fizer o contexto, vai ter significado. Vai ter. Você tem. Por isso, muitas propostas de ensino defendem, os PCNs defendem, os diretrizes defendem, e eu vou defender também. A gente precisa de uma educação em ciências que traga os contextos, que traga significado para as pessoas, que elas consigam identificar isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, estabelecer relações. Mas, eu tenho uma pergunta. E o Deus contextualizado? Para onde que ele vai? Isso não tem mais significado. Isso vai ser ensinado só no contexto? E o re-contextualizado? Que é trazer daqui, às vezes passar por aqui, e ir para cá. O que é que a ciência faz? A ciência é produzida em diferentes contextos, e a gente, a história da ciência, vem brigando para que isso seja contado. Mas um dos processos da ciência é buscar descontextualizar. E não adianta eu dizer que ela não faz isso, porque a gente faz a ciência. A gente busca retirar os contextos para que ele possa ser aplicado em outras situações. E este é um processo da ciência. Descontextualizar, para poder ser utilizado em outros contextos. E eu, como professor de ciências, não tenho compromisso com ensinar como é que a ciência trabalha também. Como ela funciona? Então eu tenho compromisso de descontextualizar também. Qual é o espaço aqui dentro dos contextos para eu criar os conceitos? Os conceitos são retirados dos contextos. Os conceitos de ligação química, por exemplo, de radiação, de elétron, de átomo, são o quê? Retirados desses contextos. E podem ser utilizados em outros contextos. Mas, são poucos os que estão dizendo para a gente que eu preciso ir além do contexto. E para ensinar a ciência, eu preciso também descontextualizar. Porque senão eu não estou ensinando ciência. Eu estou ensinando uma série de coisas que hoje se ensinam. Porque hoje também não estou ensinando ciência, porque também eu ensino processo. Mas, se eu não fizer isso, eu vou estar negando aquilo que eu venho defendendo sempre. Eu preciso ensinar os processos da ciência. E, olha, se vocês pensarem um pouco também, fica difícil de pensar num currículo que é inteiramente contextualizado. Pensar que eu tenho que contextualizar sempre, quer dizer, eu preciso, toda vez que eu vou trabalhar sobre matéria, ensinar o átomo. Ensinar o átomo para a radioatividade, ensinar o átomo para a alimentação, ensinar o átomo para o lixo, ensinar... Eu tenho que, em algum momento, retirar esse átomo da história para que ele seja capaz, o estudante, de aplicar o átomo no lixo, de aplicar o átomo na alimentação, e de olhar para esses compostos e saber que eles são feitos de átomos, os produtos que ele vai ler o rótulo. Como é que ele consegue fazer isso? Quando eu consigo fazer com que ele descontextualize e recontextualize. Esse é um dos caminhos que eu estou tentando estabelecer a minha crítica em relação ao caminho das pesquisas e das orientações curriculares que esquecem de dizer que a gente tem compromissos também em descontextualizar as coisas, de descontextualizar e extrair o que são conceitos e processos da ciência. Aí, aquilo que eu aprendi lá com radioatividade, que eu aprendi com uns gremios, eu posso olhar para cá e identificar que eu tenho muito do que tinha lá. Por quê? Porque eu aprendi a sair do contexto e entrar no outro. E essa, entre aspas, competência é importante dentro da formação em ciência e dentro da formação aí de um cidadão que é capaz de não só estar medianamente informado para consumir, mas de ser capaz de pensar, extraindo de uma situação e aplicando em outra. O erro. A complexidade não era simples. Porque alguns outros sei que era. Bastava criar o contexto. Mas o contexto é complexo. E esse complexo eu tenho que dar conta. então não dá para pensar ah, não é muito simples de fazer, não. Efetivamente é algo que demanda uma preocupação na relação entre o mundo que se vive, o mundo da ciência e voltar a esse mundo que se vive com outros e novos conhecimentos para serem jogados nesse tabuleiro. e para concluir o contexto que vem acompanhado do descontexto e do recontexto. Porque só esse aqui a gente corre o risco de ir ao extremo oposto que nós temos hoje. Porque o que nós temos hoje na maior parte dessas escolas é tudo descontextualizado só aquele monte de palavras estranhas. Mas se eu for para o extremo daqui eu vou o risco de perder e de perder a história da minha cultura a história dessa ciência. E só para não deixar de terminar então com a inspiração dessa rápida colagem eu trago de novo então para vocês o salvador dali e dizer que a ciência que a gente trabalha é mais uma dessas realidades inventadas criadas por nós e a gente vai tentando trabalhar com essa invenção de uma forma em que eu possa conhecer um pouco melhor o mundo em que eu vivo e que eu possa conhecer um pouco mais da cultura que a minha espécie produziu nesse planeta. Obrigado. Nós vamos ficar aqui juntos para as perguntas uma batéia super qualificada super qualificada muito bom Então questões por favor ou também colegas aqui Vou começar então Começa bem Bom ontem nós tivemos um debate sobre a crise no ensino médio e aí se falou sobre a questão de ter pouca procura dos estudantes ainda em relação a licenciaturas em ciências e quando eu saí de lá eu vi não me lembro em que momento uma notícia de que o governo era um ciência federal também porque eu vi assim muito uma notícia de que o governo estaria oferecendo bolsa de 150 reais alguma coisa assim para estudantes que se interessam pelas ciências então eu queria saber como vocês veem isso se é válido ou não Outra questão pode falar A minha questão é meio um curso eu acho seria mais no sentido de como nessa questão da transdisciplinaridade que o professor César falou do ensino da ciência como não cair no que as escolas técnicas principalmente caíram que já se tem um movimento do contextualizar nas escolas técnicas há um tempo maior já se tem isso nas escolas técnicas há mais tempo de contextualizar a ciência com a realidade do aluno por exemplo no segundo grau já se estuda a diversidade quando tu vai fazer uma eletrotécnica ou tu já estuda física ligada elétrica ou ligada micrânica enfim e tirar o contexto por exemplo para o aluno da química entender a partir do álcool o que são álcools em gerais e depois reconhecer o álcool que isso é uma coisa um lugar comum mas como é que tu vai levar isso para um aluno para um professor de ensino médio da escola pública que tem alunos tão dispares e se isso não caberia ou como é que o professor vê e todos vocês veem o ensino da física da química e da biologia para os alunos mais novos a gente aprende física a partir do oitavo série na física biologia e matemática a partir do oitavo série desculpa física química e biologia a partir do oitavo série se talvez não seria o caso de iniciar certas noções um pouco mais cedo para justamente criar esse contexto para depois descontextualizar que é um questionamento que se faz nas ciências humanas se não seria o caso também de colocar mais cedo para os alunos como se faz com português com a matemática e o aluno já está muito mais habituado e ele acaba conseguindo pensar mais nisso não sei se eu consigo fazer entender mais alguém para a gente fazer um bloco igual eu tenho um levantamento também acho que o que a colega está querendo dizer ele é a ideia de se criar um contexto para permitir o trabalho na educação e ciências e ao mesmo tempo a gente busca partir desse contexto mas a gente também não pode se reduzir a esse contexto a gente não pode se restringir a esse contexto sempre que a gente acaba sendo um formador muito restrito então como vocês veem essa questão o que vocês podem falar sobre isso criar um contexto partir de um contexto se manter naquele contexto qual é o caminho eu posso só pegar um gancho que o professor César falou que a escola está trabalhando ainda com o descontextualizado nas ciências então eu queria saber como é que está a situação dos materiais didáticos hoje já há um avanço em relação a isso estão conseguindo os materiais didáticos produzidos no Brasil hoje que chegam às escolas principalmente as escolas públicas eu estou pensando em educação básica eles estão conseguindo dar conta de puxar para um estudo contextualizado e nem estou falando em descontextualizar e recontextualizar de novo estou ainda no primeiro passo mais alguém? então começamos pelo inverso até foram perguntas muito focadas na questão da escola e depois pode ser dois comércios e depois o que aconteceu? então fazemos o inverso o inverso é sucesso o inverso eu? é bom são tantas perguntas vou começar pelo fim material didático não os materiais didáticos que estão aí disponíveis nos programas nacionais do livro didático tentam dar conta da tal química do cotidiano da física do dia a dia mas são arremedos de contexto que tentam criar uma situação exemplar apenas são absolutamente reducionistas e reduzem a pequenos quadros que vão contar uma historinha interessante mas não criam uma relação entre contexto e conhecimento eles são acessórios por quê? porque essa é uma demanda das áreas as áreas de pesquisa no mercado da educação e ciências dizem que isso é importante essas áreas são os especialistas dessas áreas é que avaliam os livros do programa de laboratório didático e vão valorizar que tem as questões de cotidiano mas ele é muito frágil é basicamente no sentido de exemplos e quase nada além disso não contribui para a aprendizagem das ciências é um alegorismo da maior parte dos materiais buscar trabalhar com ciências para alunos mais novos é uma coisa que a gente já tenta na educação formal há conhecimentos de ciência a partir do segundo ano inclusive com material didático fornecido também no programa nacional do livro didático mas essa cultura do descontextualizado do conceito acaba aparecendo também nesses materiais então de novo são materiais que parecem que precisam ensinar uma ciência como os cientistas fazem para as crianças pequenas ainda um pouco sustentados nas ideias que a Fernanda traz que imperaram a década de 60 e 70 de pensar um cientista faz pensar um cientista de uma maneira absolutamente equivocada porque hoje eu pensando um cientista para mim é exatamente o que eu penso para a formação nos alunos lá das séries iniciais porque eu penso um cientista criativo inventivo e curioso esse é o meu cientista e é o espaço perfeito para trabalhar são as crianças das séries iniciais que ainda não foram engavetadas pela educação formal então se os materiais didáticos e os professores que atuam lá tivessem formação e esses materiais estivessem bem preparados eles deveriam exatamente criar esse espírito investigativo mas eles não eles começam desde lá já rodar a criatividade rodar a possibilidade de resposta quer dizer investigar o mundo é uma coisa que uma criança faz desde os seus primeiros passos incentivar isso é que o ensino de ciências deve fazer e aí sim a gente chegaria lá no ensino médio com gente que já seria super capaz de transitar entre o contexto e o descontexto e recontextualizar outras situações porque ele estaria teria construído desde as suas séries iniciais e sobre no último falar das bolsas eu vi alguma coisa assim passando acho que na frente da televisão então eu não sei te dizer não posso falar muito a respeito disso mas eu tenho uma crítica a bolsas a bolsas por exemplo que a gente tem na nossa universidade por exemplo são dois programas a gente tem o Pli que é um programa de licenciaturas internacionais que tem um programa de ciências sem fronteiras ótimo a internacionalização acho ótimo que todos têm a possibilidade dessa formação a minha crítica é no sentido de que um é um programa de ciências sem fronteiras que é aberto a todos os alunos da universidade e desde que é um bom currículo aquela coisa ambos programas da Capes que tem que ter um bom de se intercademia quando a gente pensa no Pli que é um programa para as licenciaturas ele é direcionado apenas aos alunos que cursaram escola pública e que estão fazendo licenciaturas e que tem baixa renda tem bons impensos também aí eu penso por que que o programa é para todo mundo e para todos espertos assim e para os técnicos e aí quando a gente pensa que tem um programa que é para formar a professora não é só para a pobre por que? porque o aluno de classe média que estudou numa boa escola de Porto Alegre e que quer ser professor não pode ir para o programa de licenciaturas internacional é algo errado aqui então os programas de bolsa precisam ser melhor trabalhados de forma que tu qualifique e que tu dê oportunidade efetivamente a todos se há cotas e eu não sou contra as cotas que existem elas devem ser igualmente distribuídas quer seja para o aluno de escola pública que é pobre que cursa licenciatura da mesma forma para o que cursa ensina engenharia se há cotas que sejam cotas para todos os que estamos falando então com relação ao material didático de fato o programa de uma matéria didática colocou como um critério de organização que as obras a serem aprovadas pelo MEC entre tantos itens que são avaliados a questão da contextualização e a primeira iniciativa de obra do sistema de física foi a física do cotidiano basicamente a contextualização entendida como aquela contextualização doméstica interessante perceber que pelas políticas públicas essa contextualização vai sendo complexificada deixando de ser tanto cotidiano e por exemplo assumindo uma dependente muito interessante que é a contextualização para a história da ciência na verdade isso é um movimento interessante mas de fato os materiais eles maquiam eles querem a aprovação trovam muito dinheiro e aí eles acabam como disse o César colocam o desenho chamam lá o Mox pelas cantas para colocar aqui a contextualização mas acho que sim acho que eu sou um pouco mais otimista acho que o tema um particular surgiu na nossa área com tal do quanto a física uma obra que inclusive rompe com uma série de focos muito fortes na física muito tradicionais de começar com a mecânica por exemplo que eles rompem e trazem já elementos da física moderna eu acho que está bem interessante acho que tem um movimento interessante nessa direção mas claro que acho que foi super interessante o que o César trouxe de a gente pensar melhor mesmo essa contextualização qual o significado dela por outra essa descontextualização que é fundamental na condição do conhecimento mas eu acho que ficou muito interessante que o Enem já se mostra tem estudos aí a contextualização do Enem inclusive tem que ter se usado com essa expressão a contextualização qualquer coisa de fato algo muito avançado eu acho o Enem problemático no sentido de que é uma tarefa muito muito pesada por uma estrutura como o Enem que é o Enem que cuida eu tive possibilidade de participar de várias iniciativas do Enem como eles não têm quadros eles têm técnicos de inscrição de um professor eles não têm classe mas em crítica em ciências eles não têm eles chamam as pessoas para ouvirem opiniões e tal e eu fico estar recebendo uma forma como eles trabalham para o Pro Enem para ser uma visão desse porte nacional eles não têm infraestrutura eles não têm recursos humanos para até poder pensar a gente não sabe que esses anos acabam sinalizando muita coisa que se faz no cinema médio a gente fala o que a gente quer dessa contextualização qual o sentido dela ampliar a ideia essa mas acho que o material didático nesse aspecto parece caminhar e obras que sinalizam para uma outra direção ainda que muito de forma incipiente bom a ciência do sentido fundamental eu particularmente comecei na área trabalhando nesse tema a física do sentido fundamental como a colega estava colocando de fato são os biólogos que dominam as ciências da estrutura mental claro uma tradição sanitarista na segunda etapa da estrutura mental dos anos e finais mas mesmo assim de primeira a quarta que eu comecei a minha carreira trabalhando com o anjo de educação quando era a formação de magistério biologia elas tinham dois três não os três quatro anos inteiros e física elas só tinham o primeiro ano um quarto da carburária já sinalizando a ideia do irmão o que importa é a biologia então isso de fato e é fantástico experiências incríveis os alunos entenderam o que é o Big Bang eles fazem perguntas muito interessantes de cosmologia e como se disseram as crianças são o material mais maravilhoso para e as perguntas mais difíceis até eles são capazes de nos fazer então de fato é muito interessante isso que nas áreas as pessoas que dizem nossa seria muito mais interessante a gente fomentar as perguntas que os alunos nos fazem muito mais do que as respostas o que é a paciência se não aquela área em que as pessoas são capazes de fazer perguntas muito interessantes e a busca dessa resposta é um processo vai ser o nosso desafio mas fazer formular o desafio é a nossa a maior capacidade do pesquisador bom e aí questão das bolsas eu também estou por fora mas eu vejo ciências assim vou falar um pouquinho do programa da ciência turística nacional enquanto ele está atenção eu particularmente sou contra olhando olhando como elevação pelo menos dentro das ciências da natureza a ideia é que os alunos fossem progressar de corrida fazendo dois anos ser um sanduíche né agropeção sanduíche e olhando para os currículos a nossa experiência de licença turma no Brasil é muito mais rica muito mais avançada que a formação de professor na Europa professor na Europa ele estuda 3, 4 anos no bacharelá física e criminologia e depois ele faz o mestrado e lá e na educação então veja que eles não tem nem a preocupação ainda que a gente já a professora de buscar a interface dos conhecimentos da educação com o conteúdo específico eles ainda estão assim é um bloco eles tem quase o 3 mais 1 tanto a gente criticou os anos 70 3 mais 1 então assim e aí olhando pro currículo até porque eu tive que me debruçar um pouquinho com a inteligência da universidade sobre esse problema o currículo da Universidade de Coimbra esses caras iam estudar física na Universidade de Coimbra estudar calma gente sem contar a pouca tradição da própria Universidade de Coimbra da ciência da natureza eu tento encontrar é interessante também o aluno futuro professor está com uma mente de pesquisa física de pesquisa e química e eles não têm produção nisso então meu Deus então na verdade a ideia é colocar o dinheiro precioso no lugar errado agora o PIMID o PIMID é um belo programa acho que esse é um dos grandes programas que surgiram na licença da nossa licença oculta esse análogo da licença científica e licença científica da licença da licença só para provocar o ciência sem fronteiras agora é o francisco sem fronteiras será vai entrar a ciência sem fronteiras vai a pressão pesada a pressão pesada é que a CACOS não cumprindo as metas não precisa de metas não precisa de bolsas exterior e que eles não conseguem agora que seja proficiente em línguas já não consegue assim se acontece não completa até que não na nossa não agora se deram um ponto não é por volta fora porque afinal não e há quem provoque um pouco eu acho que falo mas a licenciatura não precisa licenciatura só fala portuguesa para ser professor que fala portuguesa em portugal não é avisado aos alunos que precisa se falar inglês e as aulas não precisaram em inglês na universidade do porto mas se foi entrando é na universidade do porto alguns alunos foram e tem aulas em inglês e não sabem falar inglês e agora tem que se virar com isso mas é um ponto de ciência sem fronteiras é tem que se virar com isso agora na verdade os estudantes brasileiros que aí também tem aquela questão assim as universidades europeias estão vazias pela crise e nós na verdade estamos de alguma forma enchendo os seus bancos escolares com nossos estudantes então isso é um outro problema muito sério e na verdade os brasileiros da CISNEL os estudantes de licenciatura brasileiros eles fazem muito sucesso com isso eles vão muito bem muito bem obrigado tem isso esse estudante é esse e não é então é um papel errado e o CISNEL sempre falou desde bom na perspectiva sociocultural acho que deveria perguntar CISNEL escuro porque a globalização aí vem toda uma questão de um projeto mesmo mas enfim cada nosso de fato pelo qual é a gente qual é o objetivo de todos esses problemas além de com o peso né além de com o peso né eu gostaria de comunicar algumas questões que eu venho de uma outra área e algumas coisas eu acho que elas precisam ser o o o o o o o o o